Olá a todos malta, sejam muito bem-vindos ao SM Pro. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Hoje eu vou-vos contar como podem fazer para se inscreverem no Campeonato Regional Português, que é a segunda competição mais importante em Portugal, é individual, a seguir ao Campeonato Nacional. Houve alguns treinadores que me perguntaram como é que poderiam fazer para se inscreverem. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, para vocês fazerem a vossa inscrição nessa competição. Essa competição é uma competição exclusiva para portugueses, mas se vocês forem ver o tópico, os fóruns, fóruns do ASM, vocês deveriam ver aqui um tópico chamado Campeonato Regional do ASM. Mas neste momento existe um tópico específico para isso, que é os eventos não oficiais, porque isto é uma competição não oficial. As únicas competições oficiais que existem no ASM é o Campeonato do Mundo, que é o World Cup, e é uma competição de grupos que existe, chama-se Masters Series, uma coisa assim desse chame. É uma competição de grupos oficial. São essas as únicas duas competições oficiais no ASM. O Campeonato Regional não é oficial, portanto deveria ter sido anunciado aqui, como não foi, o tópico foi eliminado. Estava aqui anunciado o Campeonato Regional foi eliminado, por isso as pessoas ficaram sem saber como é que se poderiam fazer para se inscreverem. Portanto, eu deixei-vos um link. O link vai-vos dar para esta página de inscrição. Aqui não diz nenhuma regra em específico do Campeonato Regional, porque estava neste link do fórum. Como não existe já o fórum, vocês não têm acesso às regras. Mas resumidamente eu vou-vos dizer, basicamente vocês têm que ter o número mínimo de jogos, que eu neste momento não sei qual é, e vão ter que escolher a vossa zona. Portanto, se vocês moram na zona centro do país, na zona norte, ou na zona sul e ilhas, vocês escolhem uma destas três opções. Neste momento não está especificado quais são os distritos ou as zonas ligadas, por exemplo, ao norte e ao centro, porque quem vive nas fronteiras tem dúvidas. Eu, por exemplo, vivo em Almada, tinha dúvidas se era no centro ou no sul, mas é no sul, por exemplo, Almada, porque é abaixo do Tejo. Há algumas dúvidas que podem surgir na escolha destas três opções. Mas pronto, vocês escolhem mais ou menos a que fizer mais sentido para vocês, como não têm aqui as especificações, porque estavam no fórum. E metem aqui o vosso nickname e fazem-se submeter. Depois eles vão confirmar se a vossa inscrição é válida ou não. É uma competição organizada pela OTOP, Organização de Torneios Portugueses. Portanto, não é uma competição oficial, como eu disse, só há duas. Mas é uma competição organizada, que tem uma equipa a organizar esta competição e é muito importante e já existe há muitos anos para os treinadores portugueses. Malta, dito isto, vamos ao nosso campeonato. Modo carreira, malta. Modo carreira OSM Pro. Hoje tenho um jogo em casa, malta, e eu vou ser sincero, eu sou obrigado a vencer. Não há forma a andar. O CM Punk pode-me complicar a vida, malta. Eu estava a pensar em ir em 4-4-2 para este jogo. No CM Punk foi com uma tática com 5 defesas. E eu, para fugir aos 5 defesas dele, eu decidi ir num 4-2-3-1 remato à vista, porque tem que 5 médios e remato à vista. Portanto, nem sequer chego aos defesas dele. A minha ideia seria essa. O Ferro Carril, a equipa do CM Punk, rodou um bocadinho a equipa, portanto eu, teoricamente, até posso ter alguma vantagem em relação a isso. Mas eu tenho o meu melhor jogador, o Foden, suspenso. E eu gosto muito do Foden. Mas pronto, ele também precisava descansar, eu ia pô-lo no banco na mesma. Malta, vocês sabem que as táticas de remato à vista podem ser muito imprevisíveis e pouco eficazes, mas normalmente são dominadoras. E eu espero um jogo dominante da minha parte e eu quero muito a vitória. Vamos lá ver, malta. Não está a correr bem. Porra, 0-0 ao intervalo, malta. Bora lá. Golo. Fale-se menos mal. Bora lá, equipa. Bora lá. Bora lá. Malta, dominámos o jogo. Eu nem sei como é que foi possível sofremos este gol com o Rui Patrício, que é o nosso capitão, com uma excelente nota. Sofremos um gol, malta. O jogo foi completamente injusto. Foi um jogo dominante, como eu esperava, mas foi injusto. Foi injusto mesmo. Eu fiz muito mais cantos, muito mais remates, muito mais posse de bola e a vitória não nos sorriu. Estou mesmo chateado, malta. Estou mesmo chateado porque eu precisava muito da vitória, malta. Eu vou mostrar os outros resultados e já vos mostro a classificação. O Israel perde em casa com o Renato Pratas. Renato Pratas, grande vitória. Zeta Igreja também ganha o Nassa. 8 remates a 10. Grande jogo também do Zeta Igreja em 4-2-3-1. Game 9, haverá um empate em casa e o adversário teve uma expulsão no início do jogo. Como é que ele não fez nenhum golo, não é? Isto é inacreditável. Como é que o Game 9 ao Baru não conseguiu fazer nenhum golo. Grande resultado do Carlos. Podini ganha 2-0 ao Simões. 6 remates a 6. E eu empate a 1 naquele jogo dominante que também não consigo ganhar. Enfim, malta, é uma pena. É uma pena. Infelizmente, não temos conseguido a vitória. Portanto, a classificação está assim, malta. Se nós tivéssemos ganho, tínhamos aqui 7 pontinhos e estávamos na luta. Não tendo ganho, as coisas ficam mais difíceis. Temos 2 jogos em casa e não ganhámos nenhum dos 2. Eu vou ter que começar a ir em táticas mais ofensivas. A aumentar um bocadinho o risco. Não está fácil. Não está fácil. Neste momento, está assim os valores dos plantéis. O plantel do Carlos cresceu muito nos últimos 2 dias. Ele tem aqui este Fábio Silva que evoluiu muito mesmo. Não sei como é que ele está a evoluir tanto. Ele deve estar a usar bem os amigáveis. Maltinha, vamos lá então experimentar duas táticas dos amigáveis. Interessante dizer que a liga de recrutamento já está a andar. Eu não vou acompanhá-la muito, malta. Houve um ou dois treinadores que me falaram se eu ia acompanhar a liga de recrutamento, as duas ligas que existem. Eu não vou acompanhar muito. O objetivo da liga de recrutamento não é que nós acompanhamos aqui no nosso canal. É mais para é mais para vocês para quem está lá entrar nos portugales. Fazerem bons desempenhos e entrar nos portugales. Malta, eu vou só esconder a minha tática. Desculpem. Desculpem. Tomei atabalhoado, malta. Eu fiquei revoltado porque não consegui ganhar. Ontem foi aquela expulsão, hoje foi esta de empate. Um pouco inexplicável. Uma chatice, malta. Uma chatice mesmo. Deixa-me lá. Bem, malta, bora lá então ver aqui duas táticas dos nossos telespetadores, malta. Deixem as vossas táticas à vontade a gente escolhe sempre duas por dia. Ora bem, então, vamos lá ver. Temos aqui uma do Diego. Não, por acaso, não é o Diego. Ele aqui está a recordar. Aqui o treinador Luke Lise está a dizer esse novo modo de carreira vai escolhido com as táticas escolhidas por nós. Vai ser muito legal, Santana. Isso vai ser uma nova ideia, malta. Para o próximo modo de carreira, eu vou fazer sondagens diariamente com três opções táticas diferentes. Não é bem táticas, é formações. Três formações diferentes e vocês vão votar e eu vou ser obrigado a jogar nesse dia com essa formação que for mais votada. O Carlos Eduardo também deixou aqui uma sugestão diferente. Maltinha, bora lá então escolher aqui uma destas táticasinhas. Malta, eu vou experimentar esta tática do Hugo, Hugo FF, um abraço aí para o Hugo que nos dá um 4-4-2-aulas. Então bora lá experimentar o 4-4-2-aulas que eu também vou ter que começar a jogar mais ao ataque e esta opção poderá ser bem viável. O Foden, falta mais um dia para ele estar pronto. Ele tinha uma suspensão de três jogos e passou para dois. A pena não ter passado para um. Eu vou tirar o Ceballos mais eu vou pôr o Costa que eu preciso com o Costa melhor. Aqui vai ser este. Aqui o defesa direito, centrais. Nossa, Diego Costa. Foi uma pena ao Rui Patricio não ter tido um bom desempenho. Foi mesmo uma pena. Então bora lá, malta. Vamos aqui às nossas táticas e vamos fazer aqui a táticazinha do Hugo, o FF. É um 4-4-2-aulas. Marcação à zona. Zona não, portanto zona não já está, vamos pôr aulas. Tudo em posição. Aqui é atacar. E vai ser 55, 77 e 65. Portanto, 55, 73, não é? Eu disse mal. 65, já não lembro. Está aqui. Acertei, acertei, malta. Bora lá então fazer dois amigavezinhos com esta tática. Vou experimentar contra o Zé Tigresa que está em grande forma, malta. Ele está já em três vitórias seguidas, malta. Ele estava muito mal e em três jogos faz nove pontos, malta. Nove pontos. É fantástico. Perdemos um zero com esta tática. Sete remates a dez. O 4-2-3-1 dele é muito forte, malta. O Zé Tigresa é oficialmente o melhor treinador português. Ele já está aqui em terceiro, malta. Ele é campeão nacional em título por Portugal. Não é por Portugal, é de Portugal. Vamos experimentar esta tática contra o Simões, por exemplo. Zero, zero. Ui? Zero, zero. Sete remates a onze, malta. A tática não resultou bem. Para 4-4-2 aulas não resultou nada bem. Eu também estou em cuidadoso, devia ir mais agressivo. Até vou em extremo, que é para nos amigáveis como não as poluções. Malta, o 4-4-2 não resultou assim muito bem. Pode ser da agressividade, mas na minha opinião está demasiado ofensivo e podíamos ligar aqui o fora de jogo, talvez. Bem, vamos aqui escolher outra. Malta, obrigado também às outras pessoas que nos deixaram aqui umas taticazinhas, mas eu já não uso uma tática de 5-3-1 há algum tempo e eu como estou à procura de táticas de contra-ataque, eu vou escolher já esta, do João Rodrigues. Um abraço aí para toda a gente que nos deixou as suas táticas, malta. Vocês ajudam-nos muito porque dizem ao YouTube que os nossos conteúdos são interessantes ou comentarem nos nossos vídeos. Isso é muito importante, malta. Muito importante mesmo. Obrigado. Bem, João Rodrigues dá-nos um 5-3-1. então bora lá fazer já a tática. Por acaso não sei se tenho 5 defesas. Tenho. Tenho. Embora um seja velho, mas tenho. Se vai ser aqui. Pedro Menos, pronto. Já está tudo. Já está tudo. Eu queria meter o Sharky, portanto eu vou pôr o Sharky. Vou pôr aqui o Sharky. Mas também quer ter aquele médio defensivo. Ah, já está. Tem que ser Bales e Vieira. Este Fábio Vieira é tão fraco, malta. É tão fraquinho. Estou a falar do jogo. Eu não sei como é que ele é na vida real. Não o acompanho, mas no jogo, poxa. Está muito distante dos outros e eu não estou com capacidade de melhorar. Então, malta, bora lá então fazer aqui a táticazinha do João Rodrigues, que é uma tática de contra-ataque. Apenas atacar, proteger a defesa. Portanto, apenas atacar, proteger a defesa. Isto é o meta das táticas de contra-ataque. Ficar atrás. Zona não já está. Desarme. Concentro o árbitro, mas o recomendado é agressivo. Pressão 22, 30, 75. Bora lá. 22, 30, 75. É isto. Acho que fiz tudo bem. Então, bora lá experimentar, malta. Vamos experimentar contra uma equipa, por exemplo, a do Israel, malta. Que hoje empatámos. 3-0, malta. Correu muito bem. 7 rematos a 6. Foi um jogo equilibrado, mas ganhámos 3-0. Mas ele fez mais cantos. Não sei se repararam. Uma estatística estranha. Eu fiz ligeiramente mais posse de bola e mais rematos, mas ele teve 7 cantos a 2 e não fez nenhum golo. Ah, eu joguei contra o CM Punk, malta. Fiz confusão, desculpem. Vou jogar agora contra o CM Punk que eu empatei hoje. Ganhámos 2-1. 5 rematos a 4, malta. Foi bom. Tivemos aqui algumas melhorias. Está feito por hoje, malta. Não vou fazer mais amigáveis. Vou aqui aos nossos treininhos e vamos pôr os jogadores a treinar. Vai ser o João Félix. Vai passar para 91. Aqui pode ser o Kama Vinga. ou o Shurky. Vou melhorar o Shurky. Aqui pode ser o Talou. Nos guarda-redes vai ser quem mais se não odia costa. Está feito, malta. Vamos já despedir-nos. Vou só misturar aqui esta liga de recrutamento. Está a ver outra. O João Azevedo dos Portugal e Ag está a comandar a outra. É uma liga de 12 equipas. Esta tem 16. Neste momento estão 15, salvo erro. 17. É uma liga de 18, enganei-me. Neste momento estão 17. Esta liga de recrutamento foi escolhida a dedo, entre aspas. Tem treinadores experientes. Não são treinadores muito verdinhos. Para vocês se inscreverem, teriam de ter mais do que 200 jogos. Para além disso, eu avisei muito em cima da hora que a liga já estava aberta. Então, houve alguns treinadores que não responderam. Mas isto também foi propositado para ver se as pessoas estão atentas aos chat de mensagens e tudo mais. Porque para entrarmos em Portugal é preciso estarem minimamente atentos a tudo e estarem minimamente empenhados à comunicação, malta. Porque as duas coisas mais importantes num grupo, de um jogador, de um treinador, num grupo, é a evolução do plantel. É uma delas. E a outra é a comunicação. São essas as duas coisas mais importantes num grupo. Evolução do plantel porque é crucial para qualquer batalha e para qualquer liga. É a chave de qualquer bom treinador. É a evolução do plantel. Vamos só ver como é que correu esta 5-0, malta. Correu bem. Desta vez eu fiz a tática. Eles já estão mais ou menos a dormir. Vamos ver os meus colegas como é que eles saíram. Portanto, ganhei 5. Johnny 3. Little Pig 2. Rui 1. Danny 6. Muito bem, malta. Toda a gente a ganhar por tareias, malta. A batalha controladíssima. Vitória expressiva dos Portugal e malta. Vou-vos só dar... Vou-vos só mostrar aquela batalhazinha que estava a andar. Portanto, esta está controlada. Esta é a tal, malta. Esta é a que eu vos quero mostrar. 51 a 60. Esta é a tal batalha muito difícil porque o adversário é forte e porque nós temos menos um, malta. porque o Menezes teve a tal situação da contra-suspensa ele já está aí a voltar. Acho que voltou hoje. E por isso torna-se ainda mais difícil, não é? Porque este computador está antes farto de tirar pontos. Antes tirou 15... um treinador lá que era o Menezes e o Menezes tivesse o mesmo número de vitórias e derrotas na liga que seria mais ou menos o normal nós teríamos mais de 200 pontos mais de 18 pontos. Então em vez de estar 51 a 60 estaria algo do género como portanto mais de 18 69 a 60 portanto estaríamos a ganhar por 9 pontos e ganhávamos esta batalha tranquilamente. Tranquilamente não era difícil mas ganhávamos. neste momento por culpa disso e não só também podíamos ter um desempenho melhor. Não sei eu não estou dentro da batalha não consigo avaliar isso mas certamente podemos sempre fazer melhor. Temos o exemplo do do Alexandre que está com 3 negativos tem mais uma derrota que vitórias o Petro também está com 3 negativos aqui o Eduardo está com 3 positivos depois o Malqueira muito bem está com 4 vitórias positivas é ele que está a dar mais pontos ao grupo se tivéssemos mais um treinador como ele já estávamos em primeiro bom trabalho do Malqueira Malta já não vou esticar mais o vídeo obrigado a todos por assistirem a este vídeo amanhã temos mais quem sabe para a semana vou tentar fazer um direct entretanto no dia 1 sai um vídeo especial por acaso como eu não tive tempo eu era para lançar um vídeo sobre táticas neste dia 1 mas como eu este fim de semana não tive tempo estive a trabalhar por causa do 25 de Abril eu vou lançar só um vídeo de táticas daqui a duas semanas pelo menos ou seja no próximo dia 15 portanto este dia 1 vai ser um vídeo sobre um tema curioso Malta que muita gente sabe e que faz parte um bocadinho da história do OSM e das batalhas em si é um tema interessante para vocês ouvirem obrigado a todos Malta por estarem aqui connosco um grande abraço e até à próxima a bolinha para subscreverem o canal se ainda não o fizeram à direita tem dois vídeos Malta dos antigos um abraço a todos esses vídeos da direita saem aos dias 1 e 15 de cada mês até amanhã Malta